Oi gente, eu sou Cláudia Abreu e estou aqui no Espírito Carioca da Lata para gravar uma série de entrevistas com nomes e personalidades do carnaval do Rio de Janeiro e do exterior. Hoje eu estou com uma taiana arretada e de tão arretada que ela é, o Brasil ficou pequeno para ela e essa menina foi para a Croácia. Como se não baixasse, ela abriu uma escola de samba por lá. Estou falando de Anny Alves. Tudo bom, Anny? Tudo bem, Flavinha? Olá a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei onde vocês estão acompanhando, né? Obrigada pelo convite, Flavinha. Eu te agradeço por você ter aceitado o convite, por ter aceitado o convite e estar aqui prestigiando a revista Explosão e Samba com a sua entrevista. Estou muito feliz. Anny, vamos lá. Como que começou a sua história com o samba? A minha história de amor com o samba, digamos assim, começou nove anos atrás, quando uma amiga me levou para a Europa para participar de um grupo que apresenta o samba show. E aí, como eu já era louca para morar na Europa desde os 15 anos de idade, eu já tinha esse sonho e eu sabia que esse sonho seria realizado, só que eu não sabia que ia ser através do samba, que eu iria realizar esse sonho através do samba. Isso aconteceu em 2009. Fui para a Europa através do samba, né? Porque o meu sonho era ir para a Europa, para dar close na Europa, né? É, porque eu sou dessas. Aí fui e comecei a fazer aulas, né? Porque eu não sabia, eu sabia pagode, que eu sou de Salvador, Bahia, de dança pagode. E chegando lá, vou fazer as aulas, fui aprendendo. E ao decorrer do tempo, me apaixonei pelo samba e hoje em dia eu não vivo sem, né? Nossa! E como que você desenvolveu o seu trabalho com o samba lá na Croácia? Eu digo a escola de samba. Olha, Flavinha, o meu trabalho lá na Croácia, eu ainda estou desenvolvendo, eu digo assim, né? Tem um ano, o nosso estúdio fez um ano agora. Com muita cautela, estou desenvolvendo com muita cautela. A Croácia é um país novo, é um país que sofreu a guerra, então eles estão ainda se recuperando. E tudo que é novo, tudo que vem de fora, eles têm medo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então eu desenvolvo um trabalho com muita cautela, eu vou devagarinho e o povo está gostando, né? Claro que tem pessoas que ainda ficam com o pezinho atrás, mas eu vou contornando com cautela devagarinho e estou colocando todo mundo para sambar, viu? E como que você se sente em sua estreia no Rio de Janeiro, como sendo o destaque do Carnaval? Porque eu estou sabendo, eu estou sabendo e eu quero que você fale para a gente desse sentimento. Como que você sente? Olha, Flavinha, na verdade, para ser sincera, é um misto de sentimentos, né? Eu estou muito feliz, estou muito emocionada. Eu já participei do Carnaval do Rio de Janeiro no ano passado, mas não foi assim na posição que eu queria. Então digamos que não foi nada muito especial. E esse ano eu estou vindo como passista e como destaque. Estou muito feliz, muito emocionada, né? E também com medo. Mas eu estou preparada, estou fazendo aulas de samba com os melhores professores do Rio de Janeiro. A Egemi de Oliveira, a Ana Ruda, né? E estou muito preparada para dar muito close lá na Sapucaí, viu? E qual é a sua expectativa para o desfile? Você vem em quais escolas? É a Renascer e a Sossego. E a sua expectativa para esse Carnaval de 2018? Ai, meu Deus do céu, é muita emoção. Como eu já falei para você, eu passei já no sambódromo uma vez e eu fiquei em transe, né? Durante o desfile, meu Deus, eu como se eu tivesse saído do meu corpo. Eu fiquei em transe, com uma emoção tão grande que quando terminou o desfile eu olhei assim, e falei, meu Deus, isso já acabou, uma emoção muito grande. Então eu espero, né? E isso, novamente, eu espero muito mais do que o ano passado. Espero que esse ano seja muito mais emocionante, que eu possa curtir muito mais, que eu possa aproveitar muito mais e também crescer profissionalmente com isso. Com certeza. E eu te desejo muito brilho e sucesso nesse desfile que eu sei que vai ser maravilhoso. Obrigada, mamãe. Aqui, para você deixar uma saudação final, para as pessoas que vão ver esse vídeo, as pessoas que acompanham a revista Explosão em Samba, manda seu recado, Anny. Tavia, eu quero agradecer a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo carinho. Agradecer a revista Explosão em Samba também. Agradecer e mandar um beijo muito grande para todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, para todo mundo que está assistindo. Mandar um beijo para minhas meninas. Surque! Esporo, tínhamos servido e tem bola em vaso. Baixa a Anny. Um beijo a todos. Beijo da Anny. Gente, segue minhas redes sociais. A Flavinha vai estar colocando aqui embaixo o link da nossa escola. Então segue lá, tá bom? Um beijo grande. É isso aí, gente. Fiquem ligados, porque ainda vai vir muito mais curiosidades e personalidades do mundo do samba por aí. Beijos! Beijos!